Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrubaGaiaJRD e sejam muito bem-vindos ao sétimo... Sétimo? Já não sei mais, gente. É o sétimo? Ao oitavo episódio do React de Corrida das Blogueiras, temporada 4. A pérola da minha maquiagem acabou de cair, gente. Realmente, essa introdução aqui tá ótima. Eu colei esse negócio com cola de cílios 500 vezes antes do vídeo começar e caiu. Agora eu colei com tech bond, gente. Deixa um like aí que realmente... Enfim, estou aqui todo chiquérrimo, coberto em pérolas, né? Só duas são verdadeiras, o resto é tudo de plástico. Muito que chique, muito que chiquérrimo para reagirmos juntos ao oitavo episódio de Corrida das Blogueiras, quarta temporada. No React de hoje, vamos descobrir se Dakota Monteiro ou Sarah Vicka Quinn deixam a competição na reta da semifinal que nos revelará quem são os grandes finalistas da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Eu tô muito animado porque eu quero muito saber quem foi pra final. Já tenho as minhas opostas, óbvio. E também tenho a minha teoria, né? Que eu tive na temporada passada. Na temporada passada eu tava errada, mas quem sabe nessas ela não se realize, né? Então, se você já quiser conferir o oitavo episódio de Corrida das Blogueiras comigo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for logo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E, é claro, continue assistindo. No finalzinho do episódio passado, nós estávamos com Sarah Vicka e Dakota Monteiro no flop, né, gente? Eu falei que eu achava que a Sarah Vicka Quinn deixaria a competição, mas vamos pra interface do React que a gente vai descobrir isso juntos agora. Quem vai pra semifinal de Corrida das Blogueiras, quarta temporada, é você. Dakota. É você, Dakota. Parabéns, Dakota. Você venceu esse flop e você garante uma vaga na semifinal. Muito obrigada. Acho que vocês sabem que eu tô há muito tempo tentando entrar nesse programa. E eu tô muito orgulhosa do que eu consegui mostrar até agora. E se eu saísse nesse momento, ia ser devastador. Eu tenho mais uma chance no Corrida das Blogueiras. E mais importante do que isso, eu não fui eliminada assim, feia. O terror da Dakota é ser eliminada feia. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que muito do que o Fih disse serve muito pra você, assim. A gente sabe que você se cobrou de ser perfeito ou perfeita, enfim, o tempo todo. E eu acho que você precisa colocar na sua cabeça que se você não tivesse entregue o seu melhor, você não estaria nesse momento aqui com a gente. Mesmo sendo eliminado quase lá na semifinal. Eu queria agradecer demais, assim. Foram muitos anos tentando entrar. E muitos anos duvidando que algum dia eu ia conseguir. Você sabe, eu vim de um outro reality. E lá eu fui o primeiro a ir embora. E isso me rascou muito. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que era a vida, vocês e o universo me dando uma chance de poder aprender mais. Mas também compartilhar mais de quem eu sou. Gente, se vê. Obrigada, gente. Parabéns pela participação. De um total de oito episódios, eu cheguei em sete. E acho que isso é uma conquista gigantesca pra mim. Apesar de não ter alguns resultados dos quais eu gostaria, eu acho que esse resultado, ele fala mais alto que qualquer outra coisa. E eu acho que hoje eu não saio daqui como uma pessoa que perdeu. Se algo ou tudo o que eu fiz te agradou. E se você aí gostou de conhecer isso aqui, que não aparece tanto assim no meu Instagram, mas que é um pouco mais de quem eu sou. Segue me acompanhando, meu anjo. Você será muito bem-vindo. E eu vou estar muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu já estou seguindo. Com o meu cuidado, com os acabamentos. Mas também todas as lições que eu trouxe dessa corrida das blogueiras pra vocês, cara. Bom, gente. Como imaginava, o Rafa Mello, o Sarah Vicka Queen, deixou a competição hoje. Eu acho o Rafa um excelente profissional. Eu acho que enquanto drag, ele tem coisas que me chamam muito a atenção e que eu acho excelente. Eu acho a Sarah Vicka elegante, térrima. Acho muito chique. Acho que tem muita presença. O Rafa Mello, Out of Drag também. Tem muito carisma. Ele tem muita dicção enquanto tá falando. Essas coisas, essas qualidades pra um comunicador são muito importantes. São coisas que eu gosto de ver quando eu tô vendo um trabalho de algum influenciador. Eu gosto muito do trabalho do Rafa e já estou acompanhando. Quem é escolhido tem um motivo, tem uma razão. Eu não sei como o Rafa tá se sentindo nesse momento, especialmente nessas duas últimas semanas aí de corrida das blogueiras, com a reação do público, enfim. Mas eu espero que ele saiba que ele é um grande artista. E ele pode apostar que muita gente viu o brilho dele no corrida sim. Eu sei que eu vi. Vamos pra semifinal! Olha! Todas muito bonitas! A Eli foi de Chun-Li, o Eric foi de Americanas. A Jade foi com a roupinha assim, menos gótica, mais Angel Girl. Amei! A gente tem aqui a Barbie, garotinha de balada. Nossa, seja mais criativa, né? A Matrix mesmo. Aqui tem a versão Matrix, gay, da Barbie. E é bem longo esse body, né? Nossa, o que aconteceu com a bota, amigo? Atingiu? A gente tá arrumando a luz de cabelo, amiga. A gente tava alto. Amor! Tava alto. A Barbie não. A gente tá alto também, vai lá pra chá. Hoje eu tô numa vibe, tipo, é isso. A gente já mostrou quem somos, sabe? Existiu. De verdade, assim, não, não. A Jade doidinha. Tipo, se sair eu não vou me sentir que, tipo, ah, fui o pior de todos, eu saí da competição. Da mesma forma que, é, então, se, tipo, você sair eu. Gente, a peruca dela é muito linda, eu quero uma lace assim. Só que sem franja, que eu não fico bem de franja. Todo o meu processo pelo programa, assim, inteiro, foi realmente intenso em vários sentidos. Tanto bons, quanto ruins, né? Claro, a gente nunca quer viver as partes tristes, né? Mas eu acho que elas complementaram muito bem as partes boas também, sabe? Chegando a final e a... Ela tá muito professorinha de óculos. A gente tá aqui, eu sou forte o bastante, sabe? Se eu começar a ter um sonho a partir de agora, não importa se eu tô com medo ou não. Dá o primeiro passo e vai atrás, que pode se realizar. Eu fui... Poética. Eu tô de prova. Eu acho que se ela é chegando na final, ela ganha, gente. Até o babado dos meus cílios da semana passada, que hoje eu vim, ó, sem cílios postiços, sem delineador, porque agora eu empoderei. Aqui, ó, natural e sexy. Isso me lembra uma história. No segundo episódio, eu acho, a produção assim, no meu pé, na hora que eu cheguei. Cinco minutos pro confessionário, Jordan, cinco minutos! O confessionário que eu fiz no meu retorno, tava com a cola de cílio molhada ainda, gente. Eu fiquei bem preocupada em relação à Dakota, porque ali, naquele momento, ela percebeu que ela não tinha lido o briefing, né? Diva que entregue a emoção. Se a Dakota tivesse lido o briefing, ela era uma certeza que voltaria, né? Mas como a doida é doida, não sei. Qualquer uma das duas que voltar... Pegou um amendoim. Se o Rafa volta, eu fico muito feliz, e a Dakota também, porque ela foi uma persona muito importante na temporada, de dentro, e olha, que eu nem assisti ainda, viu? Beijando, sei o que esperar. Eu acho que o raivinho é a Isa com a Ilô, e a Dakota e o Rafa junto. Pessoal, bota todo mundo. Castigo do monstro pra quem ainda tá na competição. Ai, ninguém sabe quem é! Ai, como tá linda! Ai, eu amei essa peruca. Amei, 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 amei. Por que todo mundo com o chapéuzinho hoje? Por que você é maior que o meu? Amiga, conta. Bicho, eu tava... Ansiosa, tá pra saber. Quando a gente tava no lounge, eu já tava... Desistida. Toda cagada. Não, não é desistida. Tipo, aceitado que eu tinha feito um erro amador, um erro horrível, um erro besta de não ler o briefing, eu me senti o Eric, sabe? Que burrito! Gente, já não me busquei. Eu vi que minha trajetória na competição foi muito subindo e descendo por conta do meu ego, sabe? Eu vim muito confiante, eu perdi a confiança, eu fiquei muito... Ela colocou na make. Semana passada, eu quase perdi minha chance. Não é uma homenagem pro ego, Oliver, mas digo. Com a minha aparência do que vendeu o produto, então eu decidi tatuar no meu rosto pra eu olhar no espelho e falar cuidado com esse ego, hein, bicha. Cuidado com esse ego. Eu não vou mentir, assim, eu não falei nada no último episódio, mas eu cheguei, assim, acabada, assim. Tipo, quase arrependida de ter dado aquele tema pra vocês. Pensar que isso poderia ter afetado a nossa relação lá na frente, lá no futuro, por conta de um jogo, começou a me dar um desespero, sabe? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô tomando as decisões certas? Será que eu tô cuzona? Mas eu gostei, eu gostei até, porque você me deu uma pauta pra eu começar a te lixar lá no depoimento. Ó, lá. Eu não tava sendo tão neutro. Eu queria uma briga. Obrigado na pauta por ter sido filha da puta comigo. É, eu tive um jogo dela, a gente tinha falado sobre isso. Tipo, não é uma coisa que vai fazer o nosso tentar cancelar ela na internet, nem nada do tipo. Não vim pra arranjar confusão. É, gente, olha só, nível de gente que tem emprego, não tem outras coisas menores pra se preocupar. Ai, meu Deus, eu amei a roupa do Fih. Eu quero a roupa do Fih. Meu Deus, olha... O rabão empinado. O cabelo do Edu. Elas gostam de um babado. O babado tá cheio. Achei slay, gente. E eu quero a roupa do Fih, muito. Finalistas! Hoje, aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras, vai rolar um maquia-yabla. Maquia-yabla, né? Maquia-yabla. Gente, o negócio das temporadas do Corrida é que elas são gravadas muitos meses antes de ser exibidas. Uma das coisas que saturou nesse íterim foi esse negócio do ablo, do ablo, do ablo, do ablo, do ablo, do ablo. Esse negócio era tipo... É sobre isso e tá tudo bem na minha temporada, que a cada cinco segundos tinha alguém. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. É sobre. É ssssssssss. E aí, acabou. Ninguém mais usou, porque também chega, né? Eu tava fazendo uma análise muito científica e muito empírica, né? Que das gírias que pegaram muito no Corrida, que são de seu tempo... Na primeira, eu não lembro. Na segunda, foi o auge. Teve a Vini Freire falando que foi o momento, que eu passei dois anos da minha vida falando aquilo ali. Aí, na temporada 3, foi o é sobre. E agora, na quarta, tem esse negócio do ablo. Isso porque a gente pediu para os nossos competidores trazerem aqui uma foto do início da carreira deles, uma primeira maquiagem, aquele começo da vida de blogueira... A RuPaul com a foto de bebê. O que você diria para essa pessoa? Na maquiagem de hoje, desse maqui e fala... É para vocês se inspirarem naquela fase inicial de vocês e contarem uma história para a gente. A história de superação, a história da trajetória dentro do programa, se for o caso. Porém... Amei. Porém, tá? Sem deixar de mostrar para a gente uma técnica de maquiagem. É importante lembrar os critérios de avaliação, tá? Ó, conteúdo do maqui e fala do maquiagem... Olha, 30 minutos para a preparação de pele, o que é bom para não ficar perdendo tempo, né? A maquiagem polida em si. Durante a prova... 20 minutos para apresentar make? 20 minutos para os especiais que entrarão aqui no QG, para poder tirar dúvidas, pedir uma inspiração... Falar mal dos outros. Falar, é, fofocar sobre a gente, porque não... É o Maquia e Habla da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Uma nova blogueira! Uma nova mulher! Boa sorte, daqui a pouco a gente se vê. Até daqui a pouco, hein? Até! Bye, ele abaixando para poder passar. Passar o cabelo. Ai, eu amo. Gente, eu já ia começar preparando a minha pele e depois fazendo o roteiro por último. Por quê? Porque eu gosto de colocar as coisas menos importantes na frente. É assim que eu faço na minha vida. Olha a Eli, com um bom Galaxy Pocket da Galaxy... Galaxy Y, eu acho. A Dakota. Olha, Jade e Eric também, muito divos. Amei. Aquela make do Eric, eu achei bem massa. Mas será que você vai ter tempo para fazer algo, tipo assim, inspirado, sei lá? Porque é bem elaborado, né? Franja pesada. Franja pesada, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No tempo que você corta, que você corta... Pare de rir, eu sou testudo. Você não teve um franja pesada. É, lá sim, está com a testa melhor que a minha, gente. Juro por Deus. Eu amei essa peruca da Dakota, vou falar isso 500 mil vezes. Essa e aquela do Mullet foram as minhas favoritas assim da temporada. Que ela usou. Olha, eles preparando a pele já. Ai, gente, amei que falaram isso para eles. Já ir cuidando da pele. Eric já abalando ali, ó, na base. Eli limpando ali onde a franja vai depois. Ai, gente, amei, 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 amei. Pela última vez, ela tirando a peruca no meio da porta. Será, né? Afinal, não vai tirar, não. Vocês estão tirando toda a make? Eu vou deixar só a minha sobrancelha, porque eu demoro 5 horas para fazer ela. E aí, a Lidy. E a Kenya. Todas as vezes o Winner tiveram seus momentos nessa temporada. Achei muito chique. Campeãs, Winners, Kenya e Lidiane. Vocês devem ter conhecido a trajetória dessas mulheres. Ai, mas a roupa da Lidiane está um lúcio, eu amei. Elas vão ajudar vocês. Será por quê, né? E aí, gente, qual é a minha proposta para se maquiar e falar? E eu quero retratar que eu estou indo para a final do Corrida das Blogueiras, sabe? Amei. Eu já tinha me mostrado muito no programa, meus erros, meus acertos. Sempre tem uma conversinha ou outra que falta o público saber da gente, sabe? Eu tenho uma ligação muito forte com o make artística. Essa aqui foi a primeira que eu postei e tem uma ligação muito importante, assim, porque, amiga, a única coisa que eu tinha aqui nesse momento era uma torre de tinta. Aquelas cremosas, que eu não tinha nem... Da Color Make. Então você vai trazer uma referência para a sua primeira make, mas de uma forma que as pessoas consigam replicar em casa. Isso, isso. Exatamente. É interessante. Tem que levar em conta que você vai estar contando uma história, que você vai estar gravando e ensinando ao mesmo tempo. A Lidiane passou por isso ano passado, só que a gente vai estar assistindo vocês. Então acaba tendo uma pressãozinha mais. Isso dá um nervoso, gente. O que é importante nesse momento, assim, é de realmente você pensar se o que você planejou para falar e a make que você vai fazer vai encaixar dentro do tempo. E acho que de dica final para quem está te acompanhando desde o começo, é que você se mostrou um exímio profissional em várias áreas. Seria legal a gente também conhecer um pouco mais dessa pessoa. Eu adoro as palavras da Natalie. É mais. Boa sorte. A Kenia perguntando e deixando automaticamente. A gente não quer saber do Eric maquiador hoje. A gente quer saber do Eric e você na sua casa, como é a sua família. Elay. Dona Elay. Olá. Tá muito tranquila, gente. Tá muito tranquila. É a Hannah Montana. Eu amei essa roupa. Ai, obrigado. Muito obrigado. E como eu sou drag, eu quero ensinar como que faz séries de drag e como que camufla a barba verde. Então é isso que eu quero ensinar no meu Maqui e Fala. Eu não vou fazer a minha maquiagem toda. Eu vou fazer só a minha pele. Enquanto eu converso. É, Maqui e Fala não necessariamente é a make completa. Eu não sou muito boa em fazer roteiro. Esse momento é o momento de você mostrar no que você é bom. Então se você vai mais assim... A palavra não é improviso, mas se você vai no espontâneo, eu acho que o público vai captar. A gente já sabe que você tem carisma. Pensa o que você tá falando de uma coisa. A Lidiane foi nessa linha também. Ela se deu muito bem nessa prova, porque o storytelling dela é excelente. E se o da Elay for também, eu acho que ela vai se dar bem. E lembrando que como a Elay venceu a prova anterior, ela vai ter mais cinco minutos pra conversar com as nossas winners. Começa com as nossas winners aqui, depois que a gente terminar. Amo, amo, amo. Pra essa prova, pra manter a energia boa, eu vou me imaginar como se eu estivesse fazendo a minha live corriqueira de quarta-feira, que toda quarta eu faço live fazendo comida. A Dakota finalmente está aqui, hein? Eu me engana muito. Eu tô bem. Eu quero basicamente falar da minha trajetória, sobre o que é meu trabalho. Sobre drag, negritude, arte queer, sobre expressão de gênero. E como eu tô muito grata... Desculpa. E como eu tô muito grata de ter conseguido chegar até aqui, conseguir chegar no Corredeiras Blogueiras. Conseguiu chegar belíssimamente bem. E você pensou em alguma estrutura pra organizar tudo isso? Eu separei, tipo, vários pontos importantes que eu vou vendo de acordo com o tempo. Se tiver avançado bastante, eu pulo alguma coisa, vou pro próximo. Vou te dar uma diquinha, sim. Que é bom você saber o passo a passo da make que você vai fazer. E você linkar os tópicos que você anotou ali pra cada passo daquela make ali. Você viu que vai se emocionar? Se emociona, entendeu? Deixa. Borra a máscara de cílio. Você tá falando de você, entendeu? Elas falaram que elas querem ver eu, assim. Então acho que eu vou tentar não fazer a... A voz hiperimpostada da pessoa que está no palco falando com as pessoas. E tentar relaxar um pouco mais. E só conversar, desabafar. Já se assenta, só se assenta. E aí, amor? Como que tá o seu planejamento, assim, mana? Então, pra tudo na vida, eu sempre escrevo, faço roteiro. Tento dividir as coisas em tópicos. Você é uma pessoa que a gente percebeu ao longo dos episódios que tem muito a dizer. Então a gente quer ouvir o que você tem a dizer mesmo, sabe? Tem a questão da técnica, né, gente? A questão da técnica, a questão de tudo que tem que fazer dentro. Mas não se prenda só nesse roteiro. A Lidy fez uma coisa muito interessante numa aqui e fala dela que ela não olhava pra gente. Ela só olhava pra câmera. Exato. Foi o que eu mais gostei da prova da Lidy. Você não precisa. A gente só vai tá lá vendo ao vivo. A gente falou de se mostrar. Você tem que se mostrar. Mas também vai no seu limite. Você não precisa, tipo, se aprofundar e falar tudo. E não. Deixa leve. Se você quiser deixar leve, deixa leve. É, e tem que ser incrível pro público, mas tem que ser incrível pra você. Principalmente pra você. E a gente fecha com esse conselho que resume tudo. Obrigada, Jade. Boa sorte, tá? Boa sorte. Obrigada. É uma prova justamente muito diferente, assim, né? De tudo que a gente fez até agora. Então eu sinto que apesar de ser legal, por ser mais descontraído, dá um nervosismo por ser uma coisa tão abrangente, sabe? Tão íntima. Vou com as minhas winners maravilhosas aqui. Boa sorte, Jade. E voltamos. Voltamos. Pra dar uma ajudinha extra pra Elay. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos que ela mora. Ela ganhou a gata. Ela merece. Ela merece. A gata é merecedora. Você falou que você é bem espontânea e que você não tem tanta experiência com um roteiro assim. E eu queria saber de você se você planejou minimamente uma estrutura de um começo, um meio e fim. Sim. Coloquei em tópicos. E eu também pontuei entre esses tópicos, tipo, agora falar da maquiagem. Porque quando eu começo a falar de uma coisa, aí eu esqueço de falar de outro assunto. Eu sou assim. Não, não linda. Se eu tivesse em roteiro. Você quer ganhar, você tá competindo, beleza. Mas põe na sua cabeça que você, como se você estivesse em casa. Tô fazendo uma coisa em casa, tô aqui relaxando. Tô... A melhor dica é essa, gente. Mano, é isso. Vai indo. Entendeu? Você não faz live cozinhando? Sim. Você não faz duas coisas ao mesmo tempo? Você não consegue entreter o público e preparar um prato de comida? Então você já sabe fazer isso. Só seja você. E lembra de falar as coisas. Só ser calmo. Vamos para o Maqui e Fala, gente. O último castigo do monstro para a produção desse estúdio. Quer desfazer e montar o estúdio de novo. Que Deus o tenha. Estamos aqui pela última vez para julgar o trabalho das competidoras dessa quarta temporada de corrida das blogueiras. Mas óbvio que precisamos da ajuda das nossas juradas fixas e uma convidada mais que especial nessa grande semifinal. É a grande semifinal. Vamos saber as finalistas hoje, depois desse grande Maquia e Hala. Pode entrar, rainha das makes, Karen Bachini. Olha a nossa disco diva. De voo. Muito rosa. Promo para o filme da Barbie. E a vozinha mais jovial desse Brasil, nossa jurada Lorelai Fox. Uau! Quanto brilho. Tá todo mundo gravejado hoje, fi. Muito furtacoolográfica. Não podemos esquecer a nossa rainha da estética. Estamos falando dela, Nathalie Nery. Diva! Eu amei o vestidinho. Ela gosta de vestido de noiva, mas não, qualquer vestido, tá? Ela faz a montação dela. Segura esse Juliette ali como corofá. Linda, meio óculos. Para poucas. E a nossa convidada especial dessa grande semifinal de Corrida das Blogueiras está há muitos anos na internet. Ela tem uma relação incrível com a maquiagem. E além de empresária, ela é dona e proprietária da sua própria linha de maquiagem. Não sei quem é. Pode entrar mais uma vez, Mari Maria. Ah! Olha, ela veio de botas, desfilando. Sim, a estética dela é um laranjinha pra lá, laranjinha pra cá. Diva, eu gostei da maquiagem. E final. Chegou a hora de começar os nossos Maquia e Fala ou melhor, Maquia e Habla dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Bora começar então com a Dakota, nossa semifinalista dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Ai, um minuto pra preparar a bancada, gente. Eu ia botar tudo atrás de mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu. O nome é Dakota Monteiro. E hoje eu vou fazer uma que fala aqui pra vocês. Eu tava me arrumando por uma competiçãozinha. Podia eu ter botado um holofostezinho assim extra, né? Enquanto eu tava me arrumando, eu me deparei com essa foto do comecinho da minha carreira, dessa bichinha feia aqui. Então eu decidi falar aqui pra vocês mais ou menos a minha jornada de como que foi pra chegar até aqui. E como a make é uma tentativa de ser um pouquinho mais gotiquinha, hoje eu vou fazer a maquiagem um pouquinho dark, um olho mais simples. Mas o foco tá mesmo na sobrancelhona vermelha pra combinar com o meu cachorro, o Lidiane, que tá aqui, que eu vou tentar. Então, vamos lá. Eu faço teatro desde os nove anos de idade. Quando a gente pensa em atuação, em contar histórias, esse tipo de coisa, não existem muitos personagens que contemplam o tipo de pessoa que eu sou. Se eu deixasse transparecer a minha identidade queer, não era recebido como você não construiu tão bem esse personagem. Era recebido com risada, era recebido com kkkk. Olha, o personagem agora é um viadinho. Então, quando eu descobri a arte drag, me veio como uma possibilidade de liberdade absoluta. Eu poderia fazer o que eu quisesse. E eu, assim, caí de cabeça. Eu descobri a arte drag como qualquer... Qualquer bichinha que a gente vê por aí, eu falava, Mona, se eu me montar, se eu me montar, não vai ter pra ninguém. Não vai ter ninguém, não vai ter Poblo Vittar. Eu vou ser a melhor drag do Brasil. E mesmo assim, mesmo desse jeitinho, eu me olhava no espelho e eu falava, não, perfeita, maravilhosa. Não era perfeita, não era maravilhosa, mas me dava muita confiança. O palco que eu construí pra mim mesma foi o YouTube. E isso, pra mim, foi relutante no começo, né? Foi relutante. Tipo, ai, bichinha YouTuber, quem que quer ver YouTuber? Quem que quer ver uma drag no YouTube, bicha? Mas eu fui mesmo assim. Muita gente. Eu criei a minha drag não olhando pra fora e a partir da reação do que as pessoas me falavam, mas a partir do que fazia sentido pra mim. E me reconhecendo cada vez mais quanto pessoa negra, eu via que alguns clichês de drag que eu tava reproduzindo não faziam muito sentido pra mim. Não fazia sentido fazer o nariz super fino, não fazia sentido usar o olho claro, não fazia sentido usar o cabelo liso, loiro, porque eu tava reproduzindo um ideal de beleza que não era pra mim. Ser uma pessoa negra, ser uma pessoa LGBT e se enxergar enquanto potência, eu sou potente, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chegar onde eu quiser, é muito difícil isso acontecer. Eu fazia um trabalho que era extremamente por mim, mas pras pessoas e descobri que o meu trabalho podia afetar muito as pessoas. e eu comecei a entrar em contato com várias bichas pretas, várias crianças e adolescentes que estavam na mesma situação que eu e eu pude ser essa pessoa que eu não tive. Hoje eu tenho uma história de conquista muito grande e eu espero que não seja o final, né? Estou no final da competição, mas eu espero que esse não seja o final de tudo. Acreditar foi o que me manteve viva. Acreditar que tinha algo que valia a pena no futuro foi o que me manteve no presente, foi o que me manteve viva aqui. Porque a gente não sabe se a gente vai conquistar grandes coisas na vida, mas a gente precisa estar vivo. A gente precisa gostar de estar vivo. Acho que temos uma coisa bem simplesinha aqui pra gente. É simples, mas caso um impacto, uma sobrancelha forte, um olhinho esfumado... Deixa eu... Cadê? Cadê a Lidiane? Aqui. Ai, que saco! Eu tentei fazer um look mais roqueirinha, um maletezinho bonitinho pra dar o meu... O bom é que uma sobrancelha ficou levemente mais grossa do que a outra, mas tem a franja, ninguém precisa saber. Meninas, é isso. Uma Que Fala vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter tido até o final. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa disso. Espero que vocês tenham achado a Tata... Ela fez em pouquíssimo tempo e foi muito bonita as palavras dela, então... Eu esqueci de seguir a Tata em todas as redes sociais. Gostei. Vem cá jogar, vou comprar mais pílulas. Obrigado, Dakota. Eu gostei, gente. Boa sorte. Eu fiz tudo o que eu tinha planejado, tudo o que eu tinha escrito de roteiro, eu consegui falar. Eu conseguia sair inteira montado. Eu me maquiei e eu falei, só que eu não cheguei a falar sobre o que eu estava fazendo em relação à maquiagem. Porque eu não queria perder o... Hum... O que eu estava falando. Nossa próxima candidata, semifinalista, Elay. Tentando aí uma vaga na grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. É, gata. E aí? Tudo bom contigo? Tudo bom contigo, gata? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje é um vídeo diferente, que eu não costumo fazer. Porém, eu passei a gostar de fazer vídeos assim. Que é o que eu maquiei e falo, gata. É, querida. E hoje eu vim assim, só com uma peruquinha mesmo, com adereço de cabeça, com óculos. Por quê? Porque eu não queria chegar feia. Mas eu vou ter que me desmontar aqui, né? Me desmontar aqui com vocês. E é o seguinte... É, esse é meu cabelo natural, tá? E eu tenho muito orgulho dele. Quando ele tá arrumado. Quando ele não tá arrumado, aí a gente tá ficando de vergonha. Hoje eu vou ensinar vocês como que faz uma pele de drag, tá? Amo! Você camufla a sua barba de macho, pra parecer aquela menininha mais confiante, com uma pele mais folhida. Eu tenho aqui um pó. Vamos usar aqui também o iluminador. Vamos usar um batom vermelho, tá? Se você tiver laranja, pode ser também. E duas bases. Sim, eu uso duas bases. Pra mim, funciona melhor o laranja. Na minha sobrancelha, eu já fiz. Então eu já deixei... Se bem que eu nem faço isso. Eu fazia na sobrancelha. Então, parcialmente, ogra, né? Então vamos lá. Ó, barba, pele. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar com batom vermelho. Por que batom vermelho, Elay? Porque o vermelho... Cancela o verde. Com o verde da sua barba e com o tom da sua base, vai dar toda uma colorimetria ali. Eu não sei muito explicar bem, porque eu aprendi muito com os drags, tá? E eu faço e funciona. Então eu tô falando pra vocês. Mas eu não sei direito falar sobre colorimetria, não, gente. Eu só sei que dá certo, tá? Então você passa aqui, ó. Você também pode passar nas suas olheiras. De voo. E nas tatuagens, se você tiver alguma. E depois você vem com o dedo e espalha, tá? Então vamos começar falando sobre mim também. Bom, meu nome é Victor. Todo mundo me chama de Elay. Eu sou de Anápolis, Goiás, tá? Sempre soube que eu era uma gaysinha. Uma viadinha. E sempre tive esse jeitinho mais delicado, esse jeitinho mais... Açucarado. É, de falar com as pessoas. Ó, passamos o vermelho aqui. E agora o que a gente vem fazer? A gente vem com o pó e vamos selar isso aqui. Porque se a gente não selar, o que acontece? Você vai passar a sua base por cima desse trem vermelho aqui, tá? E você vai espalhar. E vai misturar a cor vermelha com a sua base. Você vai ficar parecendo Doritos, né? De pimenta. Não é o que a gente quer hoje. Nem amanhã. Nem nunca, né? Porque a gente tem que sair bonito. A gente vem selando. Cadê o timer da Elayen? E depois a gente tira com um pincel maiorzinho assim, ó. Bom, igual eu disse, que eu sempre fui gaysinho, isso não era muito bem visto pela minha família, não. Porque a minha família, ela sempre foi uma família mais, assim, religiosa. E, infelizmente, eu não tinha muita abertura pra me soltar, pra falar com a minha voz natural. E sempre foi muito difícil. E por ser muito difícil, agora a gente veio pra base. Só um minutinho, gente. Eu venho primeiro com essa base aqui, tá? Que é a Matte. Então ela vai deixar a pele mais sequinha e é de cobertura alta. Volta no assunto, mulher! Power Stay, que é 24 horas, que é mais um aspecto mais glow. Então vai ficar isso de sequinho, mas é glow. Não é glow não, é like, que história é essa? Que história é essa? Comecei a ter que me defender. Tem que aprender a me defender da minha própria família. Todo momento, olha pra você e fala, vira homem. Não fala desse jeito. Você se sente atacado, sabe? Então você cria essa forma de se proteger, de tentar se defender. Que é ficar respondão, ficar teimoso. E até que eu, infelizmente, fui expulsa de casa. Ó, eu dou razão pra eles. Nas primeiras vezes eu dou razão, nas primeiras duas vezes. Mas depois da quarta, gata, realmente foi preconceito mesmo. Eu não me assumi pra minha mãe assim, ah, eu sou gay. Eu cheguei nela e falei assim, eu vi um menininho bonito passando na porta. Falei, mãe, olha que delícia. Aí ela olhou assim pra mim. E continuou fazendo almoço. Aí eu vi que eu tava tendo abertura. E eu fui a fundo, gata. Eu fiquei mais gay ainda possível. Quando eu fiz 18 anos, eu e a minha melhor amiga, a gente queria chamar a atenção. E aí foi que a Pabllo explodiu. Eu acho que ela já era explodida, mas foi aí que a gente notou que ela tava explodida. E aí a gente viu que ela era muito babadeira. E onde ela chegava, ela, sabe, ela marcava a presença. Todo mundo queria tirar foto com ela e nós queríamos essa atenção também. Então a gente queria ser drag a partir daí. Porque drag chama atenção onde passa. É uma coisa assim, que todo mundo quer tirar foto. Que todo mundo quer estar perto. Aí foi quando a gente começou a passar maquiagem. Inclusive, essa foto aqui foi no começo, tá? No começo das minhas montações. E você pode ver que aqui era só um pó. Não tinha nem base, um pó. Um preto no olho, um batom e a unha pintada de mau jeito. Pra mim, isso era lacre. O momento. Dá espacate e todo mundo vai me amar. Pra mim, isso foi depois que eu fui descobrir os truques de maquiagem, etc e tal. Eu me afastei da minha família durante um tempo. E esse tempo fez eles sentirem saudade de mim. E eu senti saudade deles e delas. E eu acho que… Eu acho não. Porque eu sou prova disso. A saudade, ela cura muitas feridas. E eu comecei a ficar com saudade deles. Eles começaram a ficar com saudade de mim. Hoje em dia, pela saudade, eles deixaram os preconceitos de lado. Me tratam super bem. Eu trato eles super bem. Meu padrasto, que não gostava muito de mim. Ele me deu o meu vestido preto, que eu tô no penúltimo episódio. Então, assim, a saudade curou muitas feridas de toda a família. Sabe? Se eu sinto que Deus tá comigo, então, gata, eu posso enfrentar tudo que vier. E tudo que as pessoas falaram. Porque eu já ouvi muita coisa. Teve vezes que eu já cheguei em festa, e eu puxar conversa com algumas pessoas. E essas pessoas falaram… Por que você não vai lá pra trás? Eu acho que tem gente lá atrás que você conhece. E você sente que… Porque as pessoas não querem que você esteja ali. Então, assim, é difícil. Mas você aprende a ser forte nesses momentos. E aí, nesses últimos tempos, eu descobri o Corrida Gata. E aí eu falei assim… Eu sei maquiar. Eu tenho carisma, eu acho. Quem sabe eu posso fazer isso aí. E também é 30 mil reais. Dá pra começar a minha carreira e investir muito em mim. Porque eu tenho um sonho. E esse sonho é crescer. No meu trabalho, que eu trabalho com a internet, eu tenho um canal no YouTube, né? Meu sonho é crescer, ganhar muito dinheiro com esse canal, ser reconhecido. E poder dar um futuro e um presente melhor pra minha mãe. Porque a minha mãe ainda, pra comer um arroz com feijão e salada, ela ainda tem que aceitar ser babá dos filhos das vizinhas por 30 reais. É difícil ver alguém que se ama num lugar que você não acha que ela mereça estar, né? É muito difícil. Bom, gente, passei a primeira camada da primeira base. Ficou boa? Não. Mas o importante é você entender os passos aqui. Que na sua casa você faz melhor que eu. Mas a minha mãe, ela não é uma pessoa triste não, tá, gente? Minha mãe ama cuidar de criança, ama. O defeito que minha mãe tem é não saber falar não. Porque as vizinhas chegam lá nela. Ai, Simone, vê aqui a minha filha, por favor. Minha mãe só olha. Ela vai perguntar o preço, vai dar o preço dela depois que a mulher já foi pro trabalho e voltou. E a mulher só dá uns 30 reais e minha mãe aceita. Esse é o defeito da minha mãe. Mas é isso, gente. Por que eu acho que eu devo ganhar o Corrida das Blogueiras? Ó, talento, eu sei que eu tenho. Polidez, só quando eu tenho tempo. Aqui é contagem regressiva. Vou sair sem ele. Mas o importante é você entender o... O conceito. E eu dei tudo de mim nesse reality. Não queria chorar, chorei. Cassei uma briga, não achei. Mesmo assim, eu tô satisfeita. Diva. E eu acho que vai render muitas figurinhas. Eu sei que não é motivo bastante. Mas olha aqui. É lacre. É assim mesmo, gente. E ó, tá vendo barba aqui? Eu acho que não. É isso, gente. Eu acho. Mas o intuito do vídeo tá entregue, que é camuflar a sua barba e deixar a sua pele com uma alta cobertura. Não falei que ia ficar bonito. E é isso. Muito obrigado. E vem a mensagem lá no Instagram, me segue lá também. Mas me segue aqui no YouTube primeiro, porque o ganho dinheiro é aqui, tá? Obrigado, Elay. Obrigado, Elay. Teoricamente, eu entreguei. Literalmente, não. O que eu planejei foi. Vou dar uma ideia pros meus seguidores, uma ideia de maquiagem. Enquanto eu conto a minha história. Contei minha história. Expliquei os passos-pasos da maquiagem. E deu pra entender tudo. Não prometi ficar bonita. Bonita ou não, emocionou. Tanto emocionou que borrei a minha maquiagem aqui, chorando. Então não olhem pra esse meu lado aqui. Olhem só pra esse hoje, tá? Por gentileza. Maquia e habla do Eric. O que será que ele preparou? Vamos descobrir. Divo, muito Matrix. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Menina, vê só. Tava eu já me arrumando aqui pra final de Corrida das Blogueiras 4. E eu lembrei que eu preciso agradecer a vocês por todo o carinho que eu tô recebendo. E mesmo que vocês já tenham me visto de todas as formas possíveis no programa, queimando os dedos com cola quente, fazendo muita make. Quem nunca? Um pouco falta de um momento mais íntimo ali, pra vocês realmente saberem de onde surgiu o Erickson é, tudo e tudo, onde tudo começou, assim. Minha make sempre começa pela peste. Que sim, que é Erickson, não sabia disso. Eu tenho mais ou menos dois pra três anos, assim. Eu fui literalmente abandonado pelos meus pais. Meu pai e minha mãe biológica, assim. Eu sou fruto de um relacionamento bem complicado deles, porque eles eram envolvidos com muita coisa errada, gente. Vocês sabem as coisas erradas que eu tô falando, né? Quem conta essa história pra mim, já me mostrou até por foto, é a salvadora da pátria, que é minha avó. E eu sou muito, 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 muito grato por ela, que eu tenho certeza que talvez vocês não estivessem nem me vendo aqui hoje. A gente sempre foi de uma família muito humilde, assim, lá em casa, muito batalhadora. Minha avó sempre foi dona de casa, assim, sempre vendeu sua dona avó. Tudo isso pra me ver numa situação bem, assim, sabe? Meu avô também, porteiro até hoje. E eles gostam até de brincar, assim, que eu sempre fui um pobre muito rico, sabe? E, nossa, a gratidão que eu tenho por eles, meu Deus do céu. Gente, a minha pele que eu tô fazendo aqui é um negócio bem basicão mesmo, que vocês vão ver que eu vou arrasar num delineador colorido, que logo mais vocês vão entender. Tá bom? E aí, ó, já fiz o contorno com esse pincelzinho aqui, eu consigo esfumar muito bem e eu também faço blush com ele. Pego aqui um pouquinho e vou aplicando. E aí, gente, fui crescendo e aí vem o momento da internet, assim, eu tava bem naquela fase pré-adolescente, começando a ver muito vídeo no YouTube, Lorelay Fox, sabe? Uma coisa Vitor Nogueira ali. Eu gostava muito de ver o processo de uma make. Tipo, nossa, que incrível, como eles conseguem se transformar. E eu almoçava, jantava assistindo eles, né? E aí, Halloween na minha cidade, me deu uma vontade de fazer uma make artística. Que a primeira que eu fiz, gente, foi essa bem colorida aqui, bem artística. Já adivou na primeira. A tinta cremosa que eu tinha, sabe? E foi bem desafiador, assim, por não ter material suficiente, mas que o pessoal gostou muito. Isso me incentivou bastante também. Ai, gente, vou passar iluminadorzinho aqui, só pra dar um babado. Eu acho que ele tá indo e voltando nos assuntos muito bem. A make artística, eu não parei, assim. Foi até louco, porque era algo que eu não fazia antes. Foi bem bacana essa questão, porque eu queria realmente ser bom em uma coisa, mas eu não via ali o trabalho ainda por trás de tudo. Eu realmente fazia porque eu gostava, porque eu amava, sabe? E aí, foi gratificante ver que eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu tava certo sobre aquilo. E aí, vieram várias, várias e várias, várias, várias batalhas. Consegui vários atendimentos. E aí, eu já fui conseguindo ajudar meus avós também em casa. E aí, nessas batalhas, uma loucura muito boa, eu entrei numa batalha de challenge do Diva Depressão. E o batalha, gente, eu tinha uma coisa em mim. Eu votei muito pra ele na época. Quando eu entrei numa batalha, eu sabia que eu ia ganhar, porque eu era boa, era impossível perder, sabe? Eu tava com isso muito na minha mente e eu esqueci que talvez eu poderia perder, sabe? Se eu perdesse aí, minha vida ia acabar, minha vida ia morrer. E foi o que aconteceu. Eu não consegui entrar no Corrida das Blogueiras 3, mas foi bom isso ter acontecido, porque esse momento que eu perdi o... O batalha de challenge, o que é que acontece? Eu briguei com minha mãe, briguei com meu avô, a mãe que eu falo é minha avó, assim. E foi bem triste, eu briguei com os meus amigos também. E eu fui egoísta com eles, que sempre quiseram o melhor de mim. E comigo também, sabe? Eu consegui não desistir muito pelos que os jurados falaram. Lorelai, os meninos também falaram muito isso pra mim, de que eu era bom, sabe? E aí continuei a fazer meu bom trabalho, a ajudar minha mãe em casa. E aí aconteceu de entrar no Corrida das Blogueiras. Tô muito feliz pela minha trajetória. E é esse momento que eu vou fazer um delineado super colorido pra vocês, gráfico, assim. Eu peguei uma referência do que foi meu início, né? Gente, aqui no delineado é muito simples. Eu consigo fazer as mesmas cores na mesma hora, porque eu sinto que dá uma simetria maior pra você. E até nisso aqui a gente consegue ver, gente, porque você não precisa de todos os materiais, assim, sabe? Igual eu fui no meu começo, não tinha iluminação, não tinha make suficiente. Mas aí, ó, você vê que uma paleta de sombra, que essa aqui é de muita boa qualidade, é acessível, a gente consegue fazer um delineado super colorido, sem precisar ter vários delineadores, igual eu fiz com minha torrezinha de tinta lá no começo. Comecei pelo verde, aqui as transições de cores, ó. É bem você conseguir encaixar um em cima da outra, sem ficar tão marcado. Quando eu penso no prêmio, eu quero realmente investir em uma câmara profissional e também poder ajudar lá em casa, assim, sabe? Eu tô fazendo mais um apressadinho aqui, porque eu não tenho muito tempo, tá? Mas eu queria muito que vocês torcessem por mim nessa final. A gente tem um ponto bem importante aqui dessa maquiagem, gente, que é a respeito dos meus olhos em si, né? Antes da última semana, eu detestava o meu olhar caído, eu detestava, tipo, muito mesmo. Mas aí, graças ao Corrida das Blogueiras, eu aprendi a gostar de uma coisa que eu via um defeito por muitos anos. E simplesmente agora eu tô apaixonado pelo meu olhar, assim. E é por isso que eu vou usar apenas uma máscara de cílios. Vou aplicar aqui em toda a extensão. E no mais, gente, acho que é isso. Precisava contar pra vocês esse momento mais íntimo que eu não conseguia mostrar no programa, mas pela dinâmica em si, né? Ali tem um lado muito glamuroso de ser bom na cola quente, ser bom ali no carão. Mas essa história um pouco vulnerável, que não me deixa triste. Eu não consegui mostrar lá e tô muito feliz de ter conversado com vocês a respeito disso. Ok, gente, vocês estão gostando? Acho que eu tô pronto pra uma final de Corrida das Blogueiras, né? Nos lados, eu não gosto muito de passar batom, assim. Talvez só um contorninho, mas aí eu vou passar um gloss. Tem um lindo aqui desses holográficos, azul. Eu acho que eles já podiam encerrar. Eu achei que ficou muito bom o storytelling. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso momento. Torçam por mim na final, que eu tenho certeza que a gente vai arrasar e trazer a cola quente, a coroa de cola quente, lá pra João Pessoa, viu? Beijo. Tchau, tô arrasado. Beijo. Esses últimos tópicos que o Eric trouxe a respeito do olhar dele e tal, que ele já tinha trazido na semana passada. Vocês já sabem como é que eu me sinto em relação a isso. Eu também me identifico em alguns aspectos extremamente semelhantes. E eu achei que ele transitou bem entre os assuntos, né? No mais, eu gostei muito do vídeo. Gostei muito da história. Eu consegui falar tudo que eu tinha planejado, mas eu não consigo lembrar da sequência dos fatos, assim. Eu não sei se eu consigo chegar na final, mas eu também não tô triste pelo que eu fiz, não. Não senti que eu fui, tipo, péssimo, sabe? E o nosso último Maquia e Habla de hoje, da Jade Borg. A mais, mais. Vamos lá. Olá, meus queridos. Tudo bom? Eu sou a Jade Borg. E hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. O babado aqui vai ser, assim, mais íntimo e tutupão. Por quê? Estamos aqui no Corrida das Blogueiras. E eu decidi mostrar um lado mais, assim, interno, sabe? Por baixo desses 5 quilos de make que vocês sempre veem. Então, o que vai rolar? A gente vai ir pra era da Jade Cotoco, né? E, pra isso, a gente vai ter que também ter uma make condizente com o meu dia a dia, né? E o porquê que eu, geralmente, faço essa make mais padrão. Padrão pra mim, né? Porque, pra algumas pessoas, talvez seja um pouco mais além. Então, vamos lá, gente. Quando eu era criança, acho que muita gente deve pensar, nossa, as blogueiras já devem começar, assim, a vida toda chegando, chegando, né? Mas a verdade é que eu odiava pessoas, tá? Eu não gostava de ninguém. E a mãe tinha que me subornar. Muito eu. Você acredita? Ela falava, ai, filha, vai lá brincar com a criança e eu te levo na lan house. Aí eu, tá bom. Vou lá. E aí, o que acontecia? Ela não levava. Nunca chegou o dia da lan house, na verdade. Viva. Mas tudo bem. A gente supera. E aí, o que ela fez? Ah, essa menina precisa, meu Deus, tirar essa vergonha de tuto pom. Então, vamos colocar ela no acampamento desses, assim, de filme de terror, sabe? Primeiro, eu vou passar aqui só um corretivozinho, gente, pra gente poder começar esse babado. E aí, enquanto os monitores estavam ocupados com aquelas crianças, eu decidi fugir. Eu queria era passar a mão nos potrinhos, eu. E aí, quando o pessoal tava de boas lá, correndo com ovo na boca, com alguma coisa desse tipo, o que que eu fiz? Eu fiquei brincando com os cavalos, só que o que eu não sabia um desses dias era que eles secavam soltos. E aí, do nada, o bicho do meu lado, assim, ó. Oi, lindinha. Posso passar por cima de você? Eu, ai, alegria. Vamos de correr? E aí, gente, foi só desespero. E aí, qual que foi meu plano? Acho que seria uma boa ideia eu entrar no meio da floresta, porque aí ele não vai conseguir ir atrás de mim, né? Me perdi por várias horas. E quando o monitor finalmente me achou, eu tava num laguinho chorando com um monte de sapas. E eu recentemente até descobri que a minha família não sabia disso. A gente, né, hoje em dia dá risada, mas na época, só desespero mesmo. Então, a gente se passa, assim, pra uma fase mais conturbada mesmo. Que eu entrei pra escola religiosa. Minha família pensou, ah, não, ela vai conseguir ficar mais assim. Não recomendo. Empática, né, com as pessoas, mas fofinha, né, atenciosa. Só que, infelizmente, tudo que eu passei a gostar era do diabo. Ah, eu gosto de maquiagem. É do diabo? Ah, mas eu gosto de gente do mesmo sexo. É do diabo? Eu tô aqui passando uns tons de azul porque eu estou numa vibes mais, assim, levezinha hoje. Mas vai ter um porquê no final. Vai ter todo um babado que vocês vão descobrir logo, logo. E, então, foi a era. A cara do Fê. Então eu entrei pros eventos cosplays. Veio o Naruto na minha casa e falou, linda, vem cá. Eu tenho um mundo ideal pra você. E eu me joguei, gente. Eu me joguei nesse lado mais nerd, assim, da vida. Eu me sentia parte de algo especial. Mas também era uma forma de fugir da minha realidade. Que, infelizmente, não era exatamente o que uma criança e uma adolescente deveria talvez estar vivendo, né? Mas fomos indo aí. Eu conheci a internet, na época do Baridense, aliás. E eu pensei, cara, quero mostrar um pouco da minha vida, da minha vida pessoal. E foi um caminho sem volta, né, gente? Aliás, tá vendo essa fotinha aqui? Em que eu era uma sereinha? Foi uma das minhas primeiras maquiagens artísticas, por incrível que pareça. E é muito simbólica pra mim, porque essa maquiagem eu usei pra ganhar o meu primeiro iPhone, né? Porque eu tinha um pocket, parecia um Lego no negócio. Mas eu escolhi fazer essa sereia, principalmente porque naquela época, como eu me sentia muito sozinha, eu buscava lugares que me deixassem me sentir até limpa, de certa forma, em relação às coisas que eu vivia e tudo que acontecia, né? Eu não tô entendendo muito a questão do storytelling. Parece que ela tá contando algumas histórias diferentes, mas sem uma continuidade, assim, pra elas. E aqui, gente, eu gosto muito de fazer um degradêzinho, só passar um corretivinho pra dar uma pigmentação maior, pra gente dar essa sensação de, de repente, uma ondinha, sabe? Pode parecer meio besta, assim, falando, né? Tipo, nossa, parabéns, você conseguiu seu primeiro iPhone. Mas a minha família nunca foi de me dar suporte com essas coisas, não. Eles falavam, olha, eu vou pagar o básico pra você, comida, casa, e mesmo assim acontecia muita situação. Então eu fiquei, tá bom. Então eu vou ir atrás do que eu quero, vou ir atrás das coisas que eu gosto. Eu cheguei até a entrar na faculdade de gastronomia, tá passada, pois é, eu posso ter ido muito mal na prova de improviso aqui, mas me bota na frente da sua geladeira pra tu ver se eu não faço um ranguinho bem gostoso, bem gostoso, sabe? Qualquer coisa que eu vou lá. Meu sonho era fazer um bolo de charizard, assim, levar, sabe? Do nada, pra dar pra muitos dos meus amigos. E eu até cheguei a criar uma lojinha, assim, online de doces por encomenda, doces cosplay, e eu ajudava muito minha família nessa época por causa disso. Só que realmente com a falta de apoio deles, com esse preconceito em relação à internet, e também somado algumas outras situações, eu decidi seguir o meu caminho sozinha mesmo. Eu tô aqui esfumando um pouquinho de pretinho, por quê? A maquiagem tá falando legal? Na verdade, vocês sabem que às vezes eu dou uma improvisada na make, porque muito eu. Eu gosto de ter uma ideia e depois eu começo a improvisar outro e tá tudo bem. Eu amo fazer umas coisas, assim, bem aleatórias mesmo. E eu fico muito refletindo, né? Eu refleti muito hoje sobre o que eu gostaria de trazer aqui. E são trilhões de situações e vivências que seriam super legais de contar, tanto boas, quanto trágicas. ia ter cacacá, ia ter chororô, mas eu decidi trazer algo que fosse simbólico, principalmente com essa foto. Já que a água em si e esses símbolos que a vida foi me dando foram fatores decisivos pra que eu quisesse buscar apoio. Uma coisa que demorou muito tempo pra eu ir atrás mesmo, né, gente? E eu recomendo que caso vocês estejam passando por qualquer coisa na vida de vocês, seja mais ou menos boa, seja ruim, seja trágica, seja bizarra, você peça ajuda. Pode ter uma outra pessoa que não vai querer te ajudar, não, tá? Isso aconteceu comigo, realmente, mas um dia vão te ajudar. Gente, eu vou passar aqui, ó, essa colinha de cílios nesta gotinha aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de colocar essas gotinhas embaixo do olho, mas tem um significado. Será que você vai segurar? Eu aprendi que as minhas dores elas não me definem, mas elas fazem parte de quem eu sou. Amei a reflexão. Eu acredito muito que as coisas que eu vivi me mudaram pra que eu fosse quem eu sou hoje e pudesse ter oportunidade não só de poder mudar a minha vida, mesmo com todas as coisas sendo contra isso, e também ir atrás de ter o que fosse necessário pra ajudar outras pessoas que passassem pelas mesmas situações. E eu espero que isso acaliente esse seu coraçãozinho pra que você também se sinta confortável de um dia seguir os seus sonhos e pedir ajuda caso alguma coisa esteja acontecendo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e é muito ótimo você ver pessoas sendo amadas por quem elas são. E eu me sinto muito dessa forma estando nesse programa. Então, tenham esperança em vocês e tenham esperança nas pessoas que vão aparecer na sua vida porque algumas podem ser horríveis podem mas vão ter outras que vão ser incríveis e eu só queria agradecer pra você que ficou assistindo até aqui esse grande devaneio da minha mente muito obrigada por tudo hidratem essa boquinha. Quando eu entrei e vi a Mari Maria lá eu já sentia minha perna bambaleando assim com certeza não é o vídeo do ano mas era o que eu queria hoje, sabe? Eu realmente gostaria muito que as pessoas conhecessem isso e não só tivessem essa ideia mesmo, né? Sobre como foram as coisas mais ou menos e também se inspirassem. Eu gostei do vídeo da Jade eu achei que no começo aquela história lá do parque do acampamento não sei muito bem ficou um pouco desconexa do que ela tava contando depois mas eu acho que o final amarrou muito principalmente na hora que ela começou a criar esse storytelling com o ouvinte, né? A pessoa que tava ouvindo ah, se você também tá passando por uma situação parecida assim e tal eu gostei muito dessa parte eu achei que em alguns momentos ela poderia ter desenvolvido um pouquinho mais profundamente mas gostei de ouvi-la gostei da maquiagem ficou muito bonita acredito que a técnica que ela tenha escolhido mostrar tenha sido de colar as pedrinhas talvez mas também tinha que mostrar uma técnica de maquiagem junto, né? Então bora pra avaliação Nós vamos fazer a deliberação na frente das nossas candidatas pra daí já dar todos os resultados Acho que eu já devo dizer que o discurso de todos vocês tocou todo mundo aqui de uma forma diferente cada um numa intensidade diferente e essa é a intenção do Maqui e Fala, eu acho Principalmente o Maqui e Fala que vai definir né os finalistas dessa quarta temporada com certeza e isso que o Fih falou é muito verdade assim, eu acho que eu tenho certeza que vocês não têm noção de como a história pessoal de cada um de vocês nos tocou de formas muito diferentes aqui nessa bancada começando dessa ponta daqui indo até lá no fim inclusive a gente traz aqui um quarto convidado que não vive essa experiência todos os dias porque a gente se apega a todos vocês Parabéns pela trajetória de vocês foi incrível dividir esses momentos com vocês aqui nessa temporada foi muito especial mas a gente precisa abrir essa grande final pro pessoal de casa sentar o dedo no voto tá? Eli, dá um passo à frente por favor Eli, é do fundo do meu coração assim eu me identifiquei muito com a sua história enquanto uma criança gay muita coisa que aconteceu com você também aconteceu comigo e eu não tive como não emocionar com a sua história e aí eu queria te parabenizar pela coragem de trazer a sua história nesse momento tão importante da competição vocês tinham escolhas né não precisava não era um requisito fazer dessa forma e vocês escolheram trazer as histórias de vocês mas você trouxe de uma forma que me tocou demais me emocionou demais então antes de mais nada parabéns pela coragem e aí vamos falar agora um pouco sobre o seu Maqui Fala na questão também de trazer uma técnica de maquiagem a pele que vocês estão a fazer e tudo mais eu gostei muito eu chorei eu ri eu acho você assim demais já virei fã do seu trabalho e se eu pudesse te dar uma dica assim da minha humilde opinião é uma coisa que eu falo pra mim mesmo às vezes colocar tipo uma metazinha porque como você é muito espontânea você acaba tipo entregando toda aquela espontaneidade aí se você fizer tipo um roteirinho você vai na espontaneidade entrega tipo algo a mais que talvez você não estaria pensando naquele momento e também achei legal que teve um grande clichê no seu Maqui Fala que eu fiquei apaixonado que foi ter uma mensagem no final sabe você contou uma história com uma moral que era a saudade curou as feridas que você tinha com a sua família essa parte você desabou a vovó querido o remédio do coração veio porque foi babado foi babado parabéns muito obrigado eu vou reassistir sem maquiagem gente todo mundo infelizmente não é que nem o seu mas o seu tem esperança assim muita gente com certeza vai dar muita gente e nesse momento eu acho importante a gente falar não somente para a Elay mas para todos vocês que a gente atualizando os prêmios dessa temporada que se dividem entre valor em dinheiro contratos com os nossos patrocinadores que vocês terão acesso esse prêmio se totaliza em mais de 100 mil reais tá eu acho que eles não sabiam ainda sendo assim Elay você é a primeira finalista dessa temporada ai gente ela emocionou ela emocionou emocionou muito obrigado obrigado gente de verdade ai eu vou chorar de novo eu tava um pouco insegura dessa prova mas eu peguei uma dica que ela me deu muito importante que ela falou assim que você tá inseguro você faz live cozinhando e fazendo suas coisas na sua casa e eu pensei é verdade e nunca dá certo eu acho que ele dá uma coisa perfeita eu vou ser eu mesmo então eu só tenho a agradecer gente pode ficar aqui ao lado Elay obrigado obrigado daqui a pouco a gente conversa mais Dakota Monteiro vamos lá Dakota Dakota acho que não é segredo pra ninguém que você é muito foda você é muito foda e você se mostrou muito foda desde o primeiro episódio onde você prometeu um monte de coisa você foi pro flop e você assumiu que você foi pro flop porque você tava numa zona de conforto e mesmo assim quando você voltou todo mundo disse o que? que você é a mais forte daqui você é a mais foda daqui porque você é isso a gente acompanha o seu conteúdo a gente vê o que você faz eu amei te assistir sério e quando eu tava te assistindo eu falei gente ela já é um sucesso um vídeo incrível no youtube não precisava de corte não precisava de nada eu me apaixonei de verdade você apresentou uma make linda você foi engraçada você fez tudo que você podia ter feito com a melhor qualidade que você fez mas eu senti muita falta de de te ver um pouco mais desmontada sabe mas você você entregou tudo que você podia foi incrível foi incrível você sinta orgulhosa mas eu tô puxando a sua orelha porque ninguém puxou a minha e aí Lori teve uma frase que você disse que é sobre acreditar foi o que te manteve viva eu acho que essa é uma mensagem fundamental do seu Maqui Fala e veio de uma forma muito bonita bastante elaborada parabéns mas eu senti muita falta de você me dizer o que você tava fazendo você fez a sobrancelha vermelha mas não com o que que tu fez é tipo assim aqui eu vi o batom eles lá viram sombra sabe então eu senti muita falta de ver o passo de você me contar o que que você tava fazendo durante é eu não me atentei a isso de você me explicar que técnica que você tava usando o que que você tava fazendo eu achei a sua apresentação assim de apresentadora de parabéns sua apresentação foi muito incrível da cota eu amo você do fundo do meu coração mas você não vai pra final do corrida das blogueiras parabéns pela trajetória que você tenha absorvido o máximo de coisas positivas dessa competição eu não acredito eu não gente é sério eu tô eu tô completamente em choque que a da cota não vai competir na final eu juro pra vocês que eu tinha expectativa de que a final ia ser a da cota mais alguém e esse alguém ia ser a dúvida eu já sou fã da da cota há mais de um ano antes dessa quarta temporada e não era dúvida pra mim que se ela entrasse ela ia abalar e pra mim ela abalou as estruturas do programa ela ia ter uma posse de winner eu enxergava muito ela na final ela entregou e levou as principais provas do reality provas dessas que são muito mais difíceis do que aparentam falando bem a verdade pra vocês na minha cabeça a única coisa que eu gostaria era que ela tivesse usado mais o tempo mas nenhum dos participantes usou o tempo completo o que também é bom porque não enche muito o saco mas eu tô muito muito chocado mesmo de que a da cota não vai competir na final e eu poderia te dizer assim que foi histórico ter você com a gente muito obrigado por não ter desistido do corrida muitíssimo obrigado eu agradeço muito pela trajetória que eu tive aqui de verdade eu não tô triste por não estar na final acho que parte de estar o tempo todo trabalhando com isso é a gente saber quando a gente é a gente saber quando a gente acerta e não foi o momento mas a temporada toda foram vários momentos da cota você foi o momento você é o momento é importante a gente relembrar que você da cota venceu a maioria das provas mais importantes da temporada e você venceu assim muito bem eu tô muito orgulhosa da minha trajetória aqui eu tô muito feliz de poder ter participado de poder ouvir o feedback de vocês eu admiro cada um de vocês vocês fizeram parte da minha vida eu tô muito feliz de estar aqui de poder mostrar meu trabalho pra vocês acima de tudo e porra apareciam oito episódios tá ótimo obrigado da cota obrigado da cota muito sucesso a gente se vê em breve eu saio muito satisfeita com os desafios que eu ganhei e eu vim pra jogar o jogo do reality show me destacar como personagem no reality show mas eu não consegui mostrar minha parte como pessoa e é uma lição que fica acho que eu tô chorando de emoção de ter ouvido tudo daquelas pessoas ouvir que eles me acham foda e que eles acompanham o meu canal que eles sabem o que eu faço que eles sabem quem sou eu eu só agradeço corrida e eu espero de verdade que as pessoas se divirtam tanto assistindo quanto eu me divertir participando e depois de três episódios principais ganhando gritando a temporada inteira você não tá pronto pra me seguir por favor arroba da cota monteira em tudo quanto é lugar por favor eu te imploro e gente eu tô muito chocado que a da cota foi eliminada sério no começo lá no começo no começo do episódio que eu falei que eu tinha uma teoria pra terceira temporada que não aconteceu e que a gente ia ver se ia acontecer nessa que é uma caixinha de surpresa era a formação de uma tripla final e na minha cabeça era ou da cota mais alguém ou da cota mais duas pessoas não tinha outra possibilidade e juro por deus que pra mim é um choque e assim gente eu não consigo pensar numa pessoa que tenha sido mais player mesmo na temporada do que a da cota realmente é aquele tipo de competidora imbatível eu não sei o que dizer gente eu tô muito sem palavras eu já tô começando a devagar a respeito da eliminação da da cota realmente é uma coisa que me pegou muito de surpresa o seu maquia e fala de hoje ele foi mais uma prova pra gente de que você com certeza já superou essa questão de não conseguir falar muito bem em público sem ficar nervoso por mais que eu eu sei que você tava muito nervoso mas você gaguejou muito pouco você conseguiu contar pra gente tudo que você queria você também não usou o tempo completo do maquia e fala mas dentro do tempo acho que ninguém acho que ninguém pra mim foi muito bacana te ouvir e conhecer mais da sua história você começou de uma maneira que eu acho que foi ideal pra se começar uma que fala você começou agradecendo o seu público você começou agradecendo as pessoas que estavam ali por você e isso é essencial quando a gente trabalha com o público então leve isso sempre com você sabe esse agradecimento pelas pessoas e eu gostei muito porque você se permitiu contar as suas histórias sabe com muita honestidade eu consegui ouvir de você o que eu queria ter ouvido quem é você de onde você veio por que você tá aqui por que você quer isso o que você já aprendeu com seus erros isso foi assim gigantesco pra mim é de uma humildade incrível você me tocou muito e eu tô mais ainda apaixonada por você como pessoa porque como profissional eu já era e uma das coisas que mais me tocou assim eu sou mãe né gente não pode falar a sua gratidão pelos seus avós assim é é muito lindo ver ver isso assim porque eu acho que todo mundo que a gente que cuida que a gente ama a gente cuida pra ter isso eu acho que a gente só quer gratidão mesmo a gente não quer mais nada em troca e eu admirei muito isso em você e você conseguir compartilhar isso deixar claro o seu amor por ele e você tem um coração humilde você é uma pessoa maravilhosa Jade eu amei te ouvir hoje eu acho que a gente vem acompanhando os depoimentos ao longo da temporada e a gente conhece um pouco mais da Jade a cada depoimento a cada semana que passa durante as provas realmente você encarna aquela coisa youtuber aquela coisa né influenciadora e hoje eu acho que foi um misto dos dois assim eu vi você ser aquela Jade que você foi a competição toda aquela coisa assim muito legal eu acho muito legal mesmo esse seu jeito de falar e ao mesmo tempo eu consegui ver um outro lado da Jade que eu por algum motivo eu sabia que existia mas eu ainda queria ter certeza e você conseguiu trazer pra gente hoje através da sua história você também trouxe esse seu jeito engraçado que às vezes aqui você já pesou como um escudo mas você trouxe nos momentos que você percebia que tava a história às vezes tava pesando até pra você trazer daí você usava a piadinha que é o que a gente costuma fazer pra dar aquela leveza e passar pra próxima história era uma nova história uma nova história sem contar que você ensinou a make tudo de uma maneira muito a sua cara fez uma make enorme mesmo eu acho que você foi bem completa e divertida eu acho que foi a maior make de todos eu quero te dizer que eu sinto muito por ela sinto muito por você ter que ser tão forte assim sinto muito por você ter que engolir tanto esse choro que toda hora tem de escapar eu sinto muito mesmo porque você tem também além dessa força a coragem de olhar pra isso por olhar tudo isso que você viveu você tem a coragem de olhar pra isso de entender que isso faz parte da sua história de entender que essa lágrima aí faz parte de quem você é de respeitar isso por mais que te exige uma força gigantesca e eu não tenho a força que você tem a coragem que você tem de abraçar a sua dor de trazer pra sua história de significar isso de uma forma importante pra que as pessoas possam se conectar Jade isso é maravilhosa mulher você entregou tudo realmente e uma coisa que me chamou muita atenção é você estimular as pessoas a pedirem ajuda eu acho que isso é uma coisa muito importante sabe acho que as vezes as pessoas se sentem inseguras nesse momento e eu acho que as blogueiras tem que trazer um pouco mais sobre isso é muito legal saber que você tem um público jovem e as vezes as pessoas falam pô as crianças não aprendem nada com influenciadores mas se eu fosse um adolescente uma criança que te assistisse e você passasse essa mensagem sobre pedir ajuda a minha vida eu acho que seria outra e com certeza você seria minha diva sabe ela é a minha sabe que você é uma influenciadora que atinge essas pessoas e é tão incrível assim tão profissional assim é muito difícil encontrar vocês três são mega profissionais gente vocês são sobreendentes então muito obrigado por ser essa pessoa incrível e passar essa mensagem incrível e aí vocês dois fizeram uma que fala da forma como a gente esperava mesmo assim a coisa de contar a vida de vocês ensinando uma maquiagem aí pra quem tava assistindo ai gente vocês três estão na final gente eu sabia é incrível parabéns Eli Eric Jade vocês estão na final da quarta temporada de corrida das blogueiras parabéns 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 eu sabia não tinha como a gente eliminar um de vocês agora e fazer a final dupla como a gente sempre fez então dessa quarta temporada como tudo tem sido tão diferente e também tem pego a gente de surpresa a gente decidiu fazer uma final tripla pra que todos vocês tenham a chance do voto público tá eu sabia gente eu juro por Deus eu teorizei milhões de vezes sobre isso na minha temporada mas nessa eu tava muito na dúvida principalmente por ter tido uma não eliminação ainda mais sendo entre Jade Eli que são duas das nossas finalistas ai meu Deus do céu a primeira finalista da quarta temporada deixa até marrar meu cabelo finalista da quarta temporada mas eu tô aqui sou finalista mas eu não acreditava que eu ia ser não tá o que me levou pra final foi o meu não medo de me arriscar e de me jogar na palhaçada e pra se divertir em vez de ficar polido demais e perfeito pra falar sobre isso sobre essas coisas no último episódio foi meio que um desafio pra mim porque ninguém nunca chegou e falou assim ah conta essa história pra mim sempre foi lembranças jogadas que eu queria esquecer mas eu parei pra pensar que tipo eu passei por tudo isso e eu tô aqui eu tenho que ter orgulho de contar isso pras pessoas ai ele tá tão feliz eu não sei nem o que sentir assim eu contei uma história que eu fui realmente abandonado pelo meu pai e pela minha mãe biológica mas ao mesmo tempo que eu tive muita sorte de ter uma avó maravilhosa incrível quando eu pensei que era uma que fala eu falei eu preciso falar de manhã conhecendo ela me conhece e realmente eu não tenho mais meio que poder falar do que é Erickson ao meio da Araújo e Silva Neto sabe quando eu saí de casa eu falei assim manhã reza porque se tem alguém que é ou em cutícula com Deus com Jesus é você então reza pra eu conseguir eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz muito 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 feliz mesmo sinto que eu vou sair daqui realmente voando assim de tanta felicidade se fosse possível esse foi definitivamente um dos momentos mais fodas da minha vida se não realmente foi porque a minha vida inteira eu escutei muitas pessoas perto de mim dizendo que eu era insignificante que eu não valia nada e eu cedia isso porque eu acreditava que o meu papel era aquele eu demorei muito tempo pra perceber que aquilo não era verdade e realmente pra pedir ajuda e só a partir desse momento em que eu deixei realmente essas águas passarem é que tudo começou a fluir então hoje pra mim foi extremamente simbólico e pra todas as pessoas que fizeram as coisas que fizeram comigo olha onde eu tô eu consegui senta o dedo no voto gente chega de chorar que eu não aguento mais chorar chega minha macajada tá toda borrada em breve acabou aaaaaaah gente depois de uma emocionante temporada e de uma emocionante montagem do final né gente tô aqui com uma base esburacada de tanta lágrima né por culpa dela e ela vai ter que vir bem aqui ó passar uma base mas não quero base de serum não eu quero a power stand entendeu pra arrumar essa minha cara que tá toda esburacada de lágrimas gente extremamente chocado que Dakota não foi pra final eu realmente tinha grandiosas expectativas eu tinha quase com certeza mesmo que ela estaria na final e agora na quarta temporada nós temos a L.A.I. eu não a conheci eu não acompanhava o trabalho dela e eu simplesmente me apaixonei pela persona dela pelo carisma pelo autoastral pelo humor ao longo dos episódios sinceramente é uma pessoa que vocês viram o quanto eu me emocionei com ela tenho certeza que vocês se emocionaram também ao longo da temporada e o lugar dela na final é mais do que merecido nós temos Jade que a adoro desde o primeiro momento fiquei extremamente feliz que ela chegou na final ela é uma garota extremamente talentosa assim como eu já falei anteriormente ela tem uma identidade que acompanha ela sabe eu brinco muito com esse comentário nas postagens dos competidores né mas eu acho a Jade muito It's Girl realmente ela é o momento o Fih falou ai se eu fosse adolescente você ia ser minha diva ela é a minha diva mesmo não sendo mais adolescente já passei um pouquinho dessa fase mas ela é muito diva ela é muito It's Girl e por fim nós temos o Eric que eu porra como que eu não posso me identificar com ele homem maquiado nordestino já teve questões com a aparência dele que muito se assemelham às que eu já tive muitas vezes quando o Eric tava falando no programa eu me enxergava nele e eu queria me emocionar quando ai chega de chorar né gente quando ele começava a falar a respeito das questões dele com ele mesmo e dele em relação ao trabalho dele essa definitivamente foi uma das minhas temporadas favoritas de assistir de Corrida das Blogueiras e assim como eu falei no primeiro episódio meus parabéns para os meninos do Diva Depressão meus parabéns para a G Studio também que não é fácil fazer uma temporada de Corrida das Blogueiras esse projeto ele é imensamente grande eu tinha uma ideia de quão grandioso ele era mas até participar da minha temporada lá temporada 3 eu não tinha ideia da magnitude dele então realmente é um rolê é um esforço gigantesco que o Diva Depressão tem que fazer e é um projeto que todos os anos muda a vida de quem tá no elenco é isso meus amores votem no candidato ou na candidata que vocês mais querem que leve a Coroa de Cala Quente pra casa foi um deleite estar aqui com vocês ao longo de todos esses episódios eu vou pensar em como é que eu vou fazer o formato do último react de Corrida das Blogueiras não é porque vai ser ao vivo e tal vai ser mais longo óbvio que eu não vou reagir a tudo né mas aos melhores momentos sim e quem sabe eu não reajo ao recap que vai ao ar na semana que vem né gente se você curtiu acompanhar esse episódio comigo acompanhar essa minha temporada de reacts aqui né a Corrida das Blogueiras 4 já vai deixando seu like aí embaixo se for louco por aqui seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais eu sou arroba gaiajtrd no instagram no twitter no tiktok em todo lugar gente até no kuai então corre lá pra me seguir tudo em arroba gaiajtrd com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou o Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you do vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri